Há muito tempo, numa galáxia com biscoitos, muito, muito distante. Guerra nos Biscoitos. Uma história emocionante de uma princesa que virou prisioneira do Império Galáctico do Mal. Socorro! Me tornei prisioneira do Império Galáctico do Mal! E nossos heróis incomuns que devem resgatá-la. Temos o jovem Luke Torta Walker. Não vou te decepcionar, Princesa Geleia. O travesso, mas adorável, Flan Solo. E não esqueça muito charmoso. Com seu parceiro leal, Chewie, o Biscoito. Quê? Ei, 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 pare a música! Me não poder ter biscoito como parceiro. Por que não? Por esse motivo. Biscoito! Quem diria ele ser crocante? Você não pode comer o seu parceiro. Ou nós nunca vamos conseguir salvar a princesa, ouviu? Tenho que me controlar? Como? Veja nossos heróis irem buscar os conselhos do mentor sábio e enrugado Obi-Wan Kanoli. Me ajude, Obi-Wan Kanoli, ser minha única esperança. Ele precisa se controlar e não comer o parceiro, que é um tipo de um biscoito, Obi-Wan. Sim, sim. Tem uma estratégia para isso? Use o quatro! Desculpa, como é? O quatro! Quando começar a perder o controle, pare e conte até quatro. Isso vai te acalmar. Lembre-se que o quatro esteja com você sempre. Oh, ei! Isso parece uma boa estratégia para me ajudar a controlar perto de... Biscoitos! Está perdendo o controle. Lembre-se, use o quatro. Ah, certo. Me parar. E conta. Um, dois, três, quatro. Se sente mais calmo? Mas o poder do quatro é forte. Mas o poder do biscoito ser mais forte. O quê? Biscoito! Ah, não! Ele precisa de outra estratégia. Você vai ficar arrepiado quando eles buscam o mentor mais sábio e ainda mais enrugado, Grota. Mais enrugado? Hum, quando aos novecentos anos chegar, bonito, você não vai ficar. Hum! Ei, ele me lembrar alguém? Mas quem? Mestre Grota, meu amigo precisa de outra estratégia para aprender a se controlar. Estratégia? Hum? Uma pequena canção deve cantar. Sim. Cantar? Como cantar me ajudar a me controlar? Ajuda a evitar que pense no... Você sabe o quê? Você sabe o quê? Ah, quer dizer... Biscoito! Pare! Tente a nova estratégia. Não há tentar. Somente... Cantar! Tá bom. Me encantar! Brilha, brilha, estrela da morte. Acho que a estratégia de cantar está ajudando a distrair o Flan. Bem no meio da galáxia. Como um... Biscoito no... 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 Biscoito! Ah, não! A estratégia não funcionou! Como vamos resgatar a princesa agora? Vai sentir a tensão quando nossos heróis ficam frente a frente com o pior dos vilões. Eu acho sua falta de controle perturbadora. Dart, padeiro! O que faremos? Ah, não sei. Estamos sem mentores. Ah, se meu pai estivesse aqui... Luke, mas eu sou o seu pai. O quê? Que virada interessante. Meu pai, eu sinto bem em você. Nos dê uma nova estratégia. É fácil. Só precisa parar e imaginar que o biscoito é outra coisa. Algo que você não quer comer de jeito nenhum. Oh, boa estratégia. Ah, tá bom. Ah, ah, oh. Então me fingir que ele é a... Ah, 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 minha vovó. É, agora me poder me controlar bastante, porque me nunca comeria minha vovó. Certo, vovó? Pai, sua estratégia funcionou. Você é o melhor pai em todo o universo. Ah, meu filho. E finalmente vai torcer quando salvam a princesa geleia. Vocês me salvaram. E como recompensa, podem ficar com a minha tiara. Sua tiara? É feita de biscoitos. Carambola! Você ser meu tipo de princesa? Ah! Ah! Em breve, guerra nos biscoitos. Um filme que não é desse mundo.